Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Marco Antônio, sou coordenador do curso do mestrado em Engenharia de Controle de Automação. Nos estão acompanhando aqui na mesa o professor Rogério, o professor Gustavo e o professor Luiz. É um grande prazer. A gente sabe da importância desse tipo de eventos, onde tanto alunos como professores podem trocar ideias com o objetivo de melhorar as pesquisas, de avaliar as pesquisas e de cada vez poder impactar de uma melhor forma na nossa sociedade. Nosso programa tem ótimas experiências, tem projetos com impactos diretos, principalmente na indústria aqui do Espírito Santo. Dessa forma, dou início a essa sessão, a sessão do Propecaut. Não sei se o professor Gustavo, o professor Rogério, o professor Luiz gostariam de fazer algum comentário. Fiquem à vontade antes de iniciar com a primeira ponência. Não, só desejar boa apresentação para todos aí e, no mais, a gente vai debatendo no decorrer das apresentações. Ok, muito obrigado então, Gustavo, Rogério, Luiz. Vamos iniciar então com a primeira ponência, que tem como nome Identificação de motor com fuga-terra em sistemas de baixa tensão de neutro-aterrado com RAV, utilizando rede convolucional. Os autores, o primeiro autor, Lucas de Oliveira, Luiz Alberto Pinto e quem fala. Então, Lucas, meus parabéns, meus cumprimentos aí para todos os alunos. A palavra está com você. Sou, Lucas, passando uma informação a mais. Dez minutos, está certo? Para você apresentar. E depois temos os cinco minutos aí de comentários, questionários, etc. Então, iniciando o cronômetro. Abraço, Lucas. Abraço, todos me escutam bem? Perfeito. Minha apresentação também já está na tela, né? Já está na tela, Lucas. Bom dia a todos, né? Meu nome é Lucas, sou aluno aí do programa de pós-graduação em engenharia de controle e automação e venho apresentar a todos o trabalho que a gente está desenvolvendo de identificação de motor com fuga-terra em sistema de baixa tensão aterrado com o RAV, que depois vou explicar o que é, utilizando rede convolucional neural. Esse trabalho está sendo realizado em conjunto com os professores Luiz Alberto e Marco Antônio. E eu vou compartilhar com vocês o nosso estudo. Na indústria, a gente sempre tem procurado aumentar a confiabilidade, mantendo a habilidade dos ativos, até para a questão de otimização, né? Cada vez mais ter os processos otimizados e, nesse contexto, técnicas de manutenção que são efetivas na localização de problemas, são objeto de estudo de muitos pesquisadores, né? Nisso, nas falhas elétricas onde a gente trabalha, a gente tem uma característica, né? De os principais modos de falha se apresentarem, quando a gente fala de curto-circuito, em grande, na sua maioria, como falhas monofásicas, né? Que a gente também chama de fuga-terra ou falta-terra. Normalmente, essas falhas representam uma falha primária, que acontece, e as falhas secundárias podem ser as falhas bifásicas e trifásicas. Normalmente, são evoluções das falhas monofásicas. Para que, no processo industrial, essas falhas monofásicas, que são a maioria, não impactem no processo, normalmente, as indústrias, onde o processo não pode interromper de qualquer forma, são utilizados sistemas de aterramento por resistor de alto valor no neutro, que é chamado de RAV, né? Simplificado por RAV. Isso nada mais é do que uma ligação do neutro, do transformador, com um resistor conectado ao terra. Esse tipo de conexão, ele propicia a continuidade operacional do processo, mesmo na condição de falta-terra. Aí, na tela, eu mostro um exemplo de falta-terra, uma das fases de um sistema elétrico trifásico, a fase C indo para a terra. O neutro do transformador aterrado com um resistor de alto valor, ele cria uma impedância no neutro, limitando essas correntes de falta-terra, na ordem de 1 a 25 amperes, dependendo do projeto. Normalmente, é utilizado valores bem baixos de corrente, projetado valores bem baixos de corrente para esse tipo de circulação de corrente. É na ordem de 1 a 2 amperes, e é a grande maioria, pelo que a gente vê no mercado. Quando a gente fala de resistor de alto valor no neutro, a gente tem algumas vantagens, né? Isso traz para a gente baixas intensidades de curto-circuito, quando a gente tem uma falha desse tipo nessas instalações que tem neutro-terrado dessa forma. A gente tem uma redução significativa de concorrências de choque, né? Em consequência de falta... Oi? Só um momento. A tua apresentação está parada. Pode ir passando as apresentações no PowerPoint 5.5 mesmo que... Ah, tá. Tá como agora? É, perfeito. Agora sim. Valeu, Lucas. Mas parou em qual, professor? Desculpe, quando eu estava falando. É, parou na primeira mesmo. Se quiser... Ah, uma pena. Um resumo rápido. Tá. Só que, voltando aqui, né, a tela com... Mostrando o exemplo, né, de resistor aterrado, né, a fase C, né, para a Terra, o caminho da corrente, passando por esse resistor que limita a corrente, né? Voltando, e a questão das vantagens, né, que eu estava comentando, você tem uma redução significativa da ocorrência de choque, você tem a ocorrência de arcos elétricos nesse sistema, é menor, com falhas monofásicas, sobretensões e transitórios também são reduzidos, e a principal vantagem é relacionada à continuidade operacional. O equipamento, mesmo na condição de falta à terra, ele continua operando em função dessa característica do processo. Mas, em contrapartida, a gente tem algumas desvantagens, né? A primeira delas é a dificuldade de identificar a falha em função da baixa corrente que circula nesses circuitos. Normalmente, essas correntes são correntes muito pequenas, e elas podem ser confundidas com as correntes naturais do processo. Então, isso, para quem é da manutenção, é difícil de mais identificar. Você mede e não identifica qual equipamento está com falha à terra, e para fazer esse tipo de desligamento de identificação, normalmente você tem que sair desligando as cargas, que não é uma coisa que é interessante para a indústria. Então, você tem também dificuldade de achar o ramal que está com falha. Então, nesse contexto, a gente não tem muitas técnicas com assertividade para identificar esse tipo de problema nos sistemas que são aterrados por resistor de alto valor. No mercado, a gente tem várias empresas que colocam sistemas, no caso, eu estou mostrando um trabalho que é realizado pela Senior Engenharia, ela injeta um sinal de corrente no circuito para tentar identificar esses motores. A maioria dos sistemas baseiam-se nesse princípio. Você injeta um sinal externo no neutro, e por meio de um elemento sensual, ele detecta o ponto. Só que a gente tem alguns problemas, que essas técnicas utilizam muitos filtros, e muitas vezes não funciona, pelo que eu conversei, em outras indústrias. Então, é um problema ainda, mesmo tendo essa técnica comercializada, a gente tem dificuldade ainda em diagnosticar esses equipamentos. Qual que é o problema principal? Apesar de ter a vantagem de continuar o processo operacional, essas falhas, se elas não forem tratadas, elas podem evoluir para danos piores. Conforme eu testei, elas podem evoluir para falhas bifásicas ou trifásicas. Aí embaixo, eu trouxe um exemplo real de uma falha monofásica que aconteceu. Ela não foi tratada a tempo, o pessoal verificou, optou por manter, não tinha tempo hábil para tratar. E ela, poucos meses, dois, três meses depois, veio a virar um curto-circuito trifásico, que estourou a caixa do motor, e trouxe consequências à parada da planta, e um risco de pessoas que poderiam estar próximas. Então, baseado nessa oportunidade, a gente pegou e avaliou, criou um dataset num sistema onde a gente é composto por um sistema que tenha o resistor de alto valor, ele é composto por um transformador, um centro de distribuição de cargas, na sequência um disjuntor, que alimenta um CCM, que é um centro de controle de motores. Nesse CCM, eu tenho vários motores. No caso, esse CCM que a gente trabalhou, é um motor que tem 76 cargas, só que tem vários CCMs ligados nesse CDC. E quando dá falha num desses motores, tem essa dificuldade de identificar qual motor que está com problema, porque normalmente a gente não tem implantado um sistema automático de detecção. Então, a técnica é o eletricista ir lá e sair desligando carga por carga até identificar qual é o equipamento que está com problema. Então, a gente elaborou o dataset nessa área numa fábrica, numa planta industrial, em operação. Aqui eu mostro um exemplo. No nosso sistema, é um sistema que utiliza um resistor de 180 ohms para fazer essa interligação com o neutro. Então, ele limita muita corrente de falta. Eu trouxe um exemplo. Se você tiver uma falha com uma impedância de 120 ohms, a gente tem uma circulação de 885 miliamperes no neutro. Essa corrente é tão pequena, eu falo que ela é pequena, porque ela é comparável a correntes capacitivas que eu tenho no circuito mesmo, que são características do funcionamento do local. 700 miliamperes, até 1 ampere, a gente tem circulando normalmente. Então, quando tem uma falha dessa, o eletricista, medindo simplesmente, não consegue por medição. Então, qual que é a ideia? A gente foi e mediu as correntes de sequência zero desses motores, vários motores. Medimos motores na condição de falha. Quando aconteciam. E motores na condição normal, para a comparação, para a gente fazer a classificação desses sinais. No total, nós tivemos 76 motores, equipamentos que a gente identificou, 9 com falha, e 67 na condição normal. A gente utilizou um oscilógrafo de alta capacidade. Esse oscilógrafo coletou uma taxa de amostragem de 100 kHz. Para cada segundo, eu colhi 100 mil pontos. Então, a gente fez amostras de 10 segundos, totalizando 1 milhão de amostras por medição. Então, cada uma daquelas amostras tem 1 milhão de pontos. Essas amostras, a gente dividiu para fazer a entrada desse sinal. No nosso classificador, a gente dividiu o sinal de 1 milhão em 100 vetores com 10 mil pontos e agrupou isso para entrar no nosso algoritmo de classificação. Para classificar, nós utilizamos uma rede neural convolucional unidimensional. A rede neural, normalmente, é utilizada para dados em duas dimensões, normalmente imagens, mas ela tem a opção de uma configuração de a gente trabalhar, em vez de trabalhar com matrizes, fazer a entrada com vetores e fazer a classificação desse sinal. Como característica, na metodologia, nós utilizamos a separação desses dados do conjunto de dados que foi formado em 70% para treinamento e validação e 30% para fazer o teste. A validação dos modelos foram feitos com uma validação cruzada. Para avaliar o desempenho nos testes, a gente usou a métrica de F1 score. E no algoritmo de classificação, nós alteramos alguns parâmetros. A questão dos filtros, a gente utilizou filtros de 5, 10, 20, 40 e 80 filtros. Os utilizadores que foram testados foram o SGDM, o RMS Prop e o ADAM. E a rede, ela é uma rede formada por sete camadas, conforme é mostrado aí, a camada de entrada, a camada de pooling, três camadas totalmente conectadas e uma camada de classificação. Como resultado, a gente teve, utilizando o otimizador SGDM, a gente teve o melhor resultado utilizando 10 filtros, onde a gente teve um F1 score de 96,31. Com o otimizador RMS Prop, a gente teve, com 10 e com 80 filtros, é um F1 score de 100%, então ele identificou 100% das amostras que estavam com falha. E com o ADAM, nós tivemos o melhor resultado também, com 10 filtros e um F1 score de 99,26. Então, com base nisso que a gente trabalhou, que nós trabalhamos, a gente utilizou um conjunto de dados original que não foi usado ainda para fazer nenhum outro tipo de trabalho nesse campo, é um conjunto único até o momento. A gente teve os resultados, os melhores resultados, a gente alcançou um F1 score de 100% com o RMS próprio, isso pode estar ligado à forma adaptativa desse otimizador, de mudar o tamanho do passo para cada peso conforme vai avançando na etapa de treinamento. O número de filtros, se a gente olhar as tabelas, em todos os três otimizadores, com 10 filtros, nós obtivemos os melhores resultados em todas as formas que nós testamos os algoritmos. Então, essa quantidade de filtros, pelo que a gente vê a princípio, ela indica que extrai melhor as características do sinal, facilitando a classificação. E esses resultados mostram que a gente consegue utilizar essa técnica, uma técnica que pode ser utilizada para auxiliar a manutenção na identificação desses motores com falta-terra. Claro que cada projeto deve ser estudado, nesse caso, nessa planta de celulose, e essa técnica, ela se mostra assertiva para identificar esses tipos de falha nesses equipamentos. E é isso que eu tinha para compartilhar com todos aí. Eu agradeço a oportunidade. Estão me ouvindo? Estamos sim, outro. Ah, sim. Parabéns aí pela apresentação. E aí, agora, a gente tem aquela parte de cinco minutos de perguntas que eu deixo aberta aí para quem está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, fizer algum comentário. Fique à vontade aí em fazer as perguntas aí para o Lucas. Lucas, me explica um pouco, assim, a origem desse trabalho foi uma necessidade do teu trabalho, você implantou nesse local que era o teu trabalho, ou foi em outro local, e se você sabe dizer se vai ser dado continuidade em outros equipamentos. Sim, sim. Essa é uma demanda do local que eu trabalho. A gente sempre teve esse tipo de problema lá na identificação. E o problema é assim, a gente tem um sistema que mantém a continuidade operacional, mas que para identificar a gente tem que parar o equipamento. Então, surgiu dessa necessidade, esse tipo de identificação. A ideia de continuidade, assim, eu estou trabalhando, né, esse é um pedaço do estudo que a gente está fazendo, a gente utilizou também técnicas de machine learning para fazer essa identificação, né, então, a gente está testando vários braços aí, né, para encontrar a melhor forma de fazer isso, e tem colegas nossos do mestrado que a ideia é continuar e talvez fazer um sistema embarcado com essas técnicas que a gente está montando. Não sei se eu respondi totalmente. Não, respondeu sim. A galera é doce. Obrigado pela pergunta. Você falou que vai embarcar, vocês já discutiram, porque o grande problema de você embarcar uma rede neural, principalmente o convulsional, é a questão do peso dela. Sim. Não, então, isso é uma ideia ainda, né, a gente está pensando, só que, assim, eu tenho boas taxas de acerto utilizando machine learning também, né, então, a gente vai avaliar ainda como é a melhor forma, né, o que se adequa melhor, né, talvez ao processo de embarcar, né, no sistema. Permite, permite. Porque hoje em dia você... Fala, Luiz. A ideia de embarcar, na verdade, foi um mix com outro trabalho de um outro aluno meu. Ele tem um aluno... E você conhece, até, né, no Caio. O Caio, o projeto dele é embarcar redes neurais convencionais para fazer monitoramento de falha de motores. e, assim, o estado, né, do trabalho dele, nos tem dado, assim, bastante o mesmo de que a gente vai conseguir embarcar uma rede neural para fazer esse trabalho aí da identificação de fuga-terra que o Lucas está desenvolvendo. Então, é... Pode falar. Pode falar, pode falar. Então, a gente está querendo juntar, assim, a perspectiva do trabalho que, na verdade, ele conseguiu já, né, embarcar, assim, ainda de forma bem incipiente, né. A gente já viu que, no estado, o trabalho dele está... É possível fazer isso com o trabalho do Lucas. Então, juntar as duas e tentar... Devia ver, na verdade, um produto, né, no fim das contas, o que a gente quer é ter um produto no final. Um equipamento que possa ser usado, né, de forma postável para chegar lá no local e fazer a verificação em moto do motor que está com o problema. Então, é isso que a gente faz no final das contas. Entendi. Não, porque eu estou falando isso, não sei se você conhece o Jet da NVIDIA. Não, não lembro, não. Ele é mais ou menos do tamanho do Rasp, sim, só que ele é uma GPU. Então, ele roda isso aí brincando e rápido. Legal. Então, tá vendo? Vamos ver aqui. Hoje em dia... Eu comprei ele da AliExpress há uns seis meses atrás e paguei R$500. No Brasil, ele deve estar na faixa de R$1.000, no máximo. Tem um preço bem legal e ele é uma GPU. Entendeu? Vamos dizer assim, ele é um Rasp com a GPU. Então, você consegue embarcar nele brincando essa rede sua. porque ele é bem... Uma GPU de 128 núcleos. Entendi. Entendeu? Esse aí é o mais... Esse é o mais simples, né? Aí você tem outros mais complexos, mas aí já fica muito mais caro. Outros Jet. Aí já é na faixa de R$5.000, mas aí já é bem... A coisa é bem mais pesada. Pedido que para essa rede aí, esse Jet, esse Jet, ele funciona tranquilo para vocês. Legal. Eu vou conversar com você depois sobre isso. Então, vamos passar para a gente essas pistas aí. Depois eu te mostro. Eu tenho um. Eu tenho um. Legal. Legal. Eu faço com imagens com ele e ele funciona muito bem com imagens pesadas. Legal, cara. Legal. Não sabia, não. Mas legal. Obrigado pela dica. Vou conversar com você sobre isso. Beleza. Obrigado. Bom, então... Posso fazer uma pergunta? Pode? Vamos cá. Vou começar com o Flávio para que já deu cinco minutos para a gente continuar. Pode, pode. Beleza, Lucas. Parabéns pelo trabalho aí. Luísmo, Márcio, obrigado a todos. Eu fiquei com uma dúvida aqui, cara. O que é um ocilógrafo? Ocilógrafo, ele é um registrador digital. Ele tem um... Você tem garras de medição, né? E ele coleta os dados em alta velocidade, em alta taxa de amostragem, né? E esse, no caso nosso, ele guarda até em ponto mate, né? O formato já até do MATLAB. Então, ele registra... É um registrador digital. Seria um analisador de qualidade de energia? Não, então. O analisador, ele é mais para você avaliar as variáveis elétricas lá. Ele também tem a função de registrar, mas esse nosso aí, ele é como se fosse um osciloscópio. É mais um osciloscópio que registra, né? Ah, então ele tem, vamos dizer assim, mais precisão, né? Ele tem mais precisão, mais velocidade do que um analisador de energia convencional. Perfeito. A minha pergunta é porque no seu sistema, na prática, você imagina que você vai conseguir identificar os problemas fazendo uma medição geral, um barramento? Qual que seria a aplicação prática? A ideia seria a princípio, eu tenho duas ideias, né? A primeira que eu tenho é do técnico elétrico, ele chegar no motor e simplesmente com uma clumping de medição de corrente, botar nos três cabos, né? Para medir a corrente de sequência zero e já identificar qual que tem a falta de terra sem precisar desligar nenhum deles. Essa é uma das ideias que eu tenho. A outra seria talvez todos os motores terem já, isso já é um sistema instalado, né? Todos os motores terem clumps de medição e isso ir para uma central e fazer essa detecção de forma automática. Seria uma evolução já o que eu tenho de ideia. Ah, perfeito. Beleza. Beleza. Valeu. Obrigado aí por perguntar. Beleza. Então, Lucas, aí parabéns pela apresentação. Agradeço a oportunidade. Dando continuidade aí ao psicose, vamos chamar então a segunda apresentação que é análise de relevância de biomarcadores laboratoriais para diagnóstico de COVID-19 com utilização de técnicas de aprendizado de máquina. Os autores, Ronaldo Borges Alvarenga Neto e Luiz Alberto Pinto. Ronaldo, está por aí? Bom dia. Sim. Bom dia. Estou tentando compartilhar a tela só um minuto. Certo. Consegue me ouvir? Sim. Estou vendo normal. só compartilhar a apresentação. Apareceu? Sim. Está aparecendo a sua apresentação aí. Aí, só lembrando, você tem dez minutos para apresentar e depois da apresentação a gente vai abrir para cinco minutos de perguntas. Ok. Obrigado. Então, pode iniciar aí. Boa apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo Borges Alvarenga Neto. Sou aluno orientado do professor Luiz Alberto. E o trabalho que a gente está apresentando aqui é sobre análise de relevância de biomarcadores laboratoriais e diagnóstico de COVID-19 com a utilização de técnicas de aprendizado de máquinas. A gente viu aí que desde 2019, final de 2019, surgiu a pandemia do coronavírus, que é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, está a representação aqui da ilustração do vírus, e apresenta um aspecto clínico de infecções assintomáticas e quadros graves. Geralmente, pela OMS, cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou com poucos sintomas, apresentar poucos sintomas. Estatisticamente, 20% requeriam atendimento hospitalar e 5% a necessidade de suporte ventilatório. Então, assim, depois com a vacina, esses números já devem ter reduzido. Porém, esses dados são no meio da pandemia. O objetivo do trabalho é realizar uma análise de desempenho de técnicas de aprendizado de máquinas, combinados com seleção de variáveis, para fazer um bom diagnóstico da COVID-19 através de exames laboratoriais. Uma das perguntas que orientou a nossa pesquisa foi quais os parâmetros bioquímicos mais relevantes para realizar esse diagnóstico e quais técnicas de aprendizado de máquina que a gente, juntamente com a seleção de variáveis, faziam uma boa predição da doença. Para o método de seleção de variáveis, foram utilizados dois métodos, o Relief-F, que é baseado nos vizinhos mais próximos, e o outro baseado em árvores de decisão. Utilizei três ensembles para fazer a combinação dos classificadores, chamamos de classificadores individuais. Desses ensembles foi o bagging, o boosting e o stacking. O objetivo de cada um aqui, no caso, é reduzir a variança, o bagging geralmente consegue reduzir a variança, o boosting consegue reduzir o erro por bias, o stacking costuma melhorar o resultado de predição, reduzindo os dois erros anteriores. como que é o treinamento de cada ensemblo. O bagging, ele faz uma classificação em paralelo, vai gerando, o que foi utilizado aqui foi floresta aleatória, então ele criou várias árvores, e o resultado de cada árvore fez uma votação final. Basicamente, esse é o princípio. Já o boosting, ele tem uma classificação sequencial, ele vai atualizando o banco de dados em que ele atualiza os pesos, né, dos classificadores em cada iteração, tentando sempre remunerar os que acertam e penalizar os que erram. Então, cada árvore é treinada na versão modificada do banco de dados original e é uma sequência de modelos que corrigem o modelo anterior. Já o stacking, ele consegue fazer uma combinação de classificadores diferentes, de diferentes estratégias, né, no caso, a gente consegue comparar, combinar uma árvore de decisão com um SDM, por exemplo. Então, ele possui essa habilidade, treinamento de classificadores individuais, e depois ele tem um metaclassificador, um classificador de segundo estágio, que ele faz a predição de acordo com o resultado da predição dos classificadores individuais. Aqui a gente tem uma ilustração falando dos ensembles, né, que o bagging tende a reduzir, diminuir a variância, o bushing, o viés, e o stacking, ele reduz os dois, logo ele costuma ter um melhor resultado de predição. Para os classificadores individuais, foi utilizado o KNN, que ele tem um princípio da similaridade, memoriza os rótulos e calcula a distância entre os atributos. A árvore de decisão em floresta aleatória tem o princípio de dividir para constar, ele divide o espaço amostral, e subestados subespaços menos complexos, e utiliza a recursividade para solucionar os problemas subespaços. Já o SDM, ele tem a ideia de otimizar a área baseia-se na teoria do aprendizado estatístico, tem o objetivo de maximizar a margem entre as diferentes classes. Aqui, estou mostrando o banco de dados inicial, e depois do trabalho, depois de ter feito o pré-processamento, ele chegou em um banco de dados com configuração um pouco diferente. Então, o banco de dados original, ele possui exames de resultados de exames de diversos grupos de exames sanguíneos, que, por exemplo, tem hemograma completo, painel viral, exames bioquímicos, exames de urina, gasometria venosa e arterial. O banco, ele foi disponibilizado pelo, no Kebo, pelo hospital israelita Albert Einstein, que ele tem 5.600 amostras de cada paciente ter um resultado do COVID. Então, aqui, uma das colunas seria se o paciente é positivo ou negativo do vírus, e aqui são os parâmetros dos exames de sangue. Como foi feito um estudo de seleção de variáveis, foi reduzido, a gente viu que os que apresentaram melhores, os grupos que apresentaram melhores resultados foram o hemograma completo e o bioquímico. Então, nós reduzimos o banco de dados para ter um banco de dados mais enxuto e obter melhores resultados. Então, assim, o banco de dados inicial, ele tinha 5.644 amostras, porém, como ele possui um grande número de dados faltantes, aqui tem cerca, mais de 550 mil dados faltantes e apenas 74 mil dados completos, então, a ideia foi reduzir, né, para sintetizar esses dados. Então, é, ele é um banco de dados desbalanceado, porque ele possui muitos, muito mais pacientes da classe negativa, cerca de 90%, e da classe positiva, cerca de 10%. Aqui tem as estatísticas, os dados da quantidade, de dados completos e faltantes. A gente fez uma etapa de testes preliminar, que a gente reduziu o banco de dados para 65 descritores, e acabou que a etapa final, que foi considerada esse banco de dados aqui, possui 37 descritores só, contendo resultados dos exames, hemograma completo, bioquímico, e também a idade, o quantilo de idade dos pacientes, que também foi um descritor relevante. para o preenchimento dos dados faltantes, foi utilizado o menos quadrados alternados, e para o balanceamento foi utilizado o ADA-SIM, que é uma evolução do SMODE. dos dados preenchidos, cerca de 74 mil dados, faltantes 550 mil, e então a quantidade de negativos ficou com 558 pacientes, no final, o dataset final, foi utilizado 520 amostras para o negativo e 83 para o positivo. Para parametrizar os classificadores, foi utilizado para o bagging, foi utilizado uma floresta aleatória, o número de árvores de 10, 20, 50, 100, 200 árvores, para o bushing foi utilizado o ADA-BUSH com 50, 100, 150, 200, 300, 300 interações, e o stack foi utilizado árvores de decisão com número máximo de divisão, 1, 10, 20, 30, e os KNN, foi utilizado o KNN para 1, 3, 5, 7, vizinhos mais próximos, e o kernel do SBM foi utilizado a polinomial da oceana e linear. Em relação aos resultados, vou apresentar os resultados da seleção de variáveis e a classificação, foi utilizado os encelos BEG, BUSH, STEC, com a seleção de variáveis para 37 descritores, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 descritores. Para a seleção de variáveis, os melhores descritores, aqui está a seleção dos 10 melhores, a maioria da classe do grupo do hemograma, e com destaque para o subgrupo dos leucócitos, que pertencem a eusinófilos, monócitos, e leucócitos. Esses são descritores que pertencem ao subgrupo dos leucócitos, que pertencem ao grupo do hemograma. Porém, para o bioquímico, a gente também teve bom desempenho para o sódio e para a proteína ser reativa. Já em relação à classificação, para o bagging, aqui nessa tabela, nós temos aqui os melhores resultados para o bagging, qual foi a seleção de variáveis e o número de descritores. A gente percebe que a árvore de decisão, que é o DT aqui, ela teve os melhores resultados em relação ao Relief F. E o bagging teve um melhor desempenho para um número grande de descritores, praticamente todos. Já o Boost, o melhor resultado foi para 200 iterações, tendo uma coraça de 96%. A sensibilidade e especificidade também foram relativamente altas. Porém, já a seleção de variáveis, o Relief F, ele apresentou melhor para o Boosting, no geral, de forma geral. E 30 descritores também. Já para o Stacking, como ele considera os resultados individuais de cada classificador, classificador. Então, foi feito os testes para as árvores, com diferentes números de nós de visão, o KNN para os três tipos de, quatro tipos de visões diferentes, e o SVM. Aqui, no caso, esse aqui é o resultado do meta-classificador, classificador de segunda ordem, que obteve 97,78% de acurácia. A especificidade que ele é uma das métricas importantes para esse tipo de trabalho, porque a sensibilidade, ela mede o grau de acertos na classe positiva, já a especificidade, ela mede o erro de acertos na classe negativa. Então, tão importante como saber se o paciente está com diagnóstico positivo ou negativo, tanto de saber que realmente o positivo é de fato positivo, e precisa também de saber que o negativo é de fato negativo. Então, essas métricas aqui, elas auxiliam nesse quesito. Em relação às técnicas de seleção de variáveis, o IFF e aves de decisão tiveram desempenho bem semelhantes, sendo que um teve melhor resultado para um tipo, a seleção de variáveis para o bagging e o relief F para o booster. O stack, esse resultado aqui, eu considero o resultado global aqui dos melhores, porque é para a seleção de variáveis de árvores de decisão e 20 descritores, então eu tive que pegar o conjunto inteiro. eu fiz esse teste para os outros, para outras configurações de seleção de variáveis e esse aqui foi o resultado desse conjunto. Dentro dos hemogramas, dentro do grupo do hemograma, o eusonófilo, o zelocóscopo, promielócitos e monócitos tiveram melhor desempenho, dentro dos bioquímicos, o sódio, a proteína C reativa, o quartil de idade foi um parâmetro relevante para classificação, para esse tipo de classificação, então os resultados foram compatíveis com a revisão bibliográfica levantada, e confirma a importância dos leocócitos para o diagnóstico B19. Cabuque percebeu também que já na parte de classificação, de forma geral, o aumento do número de árvores apresentou alguma melhoria nos significados, nos resultados, o BUSH apresentou a melhor uniformidade entre as métricas, então meio que nivelou as métricas, e o stacking acabou tendo um melhor resultado global, tanto de precisão e especificidade, em relação ao desempenho, teve o bagging e o BUSH tiveram resultados semelhantes, 96% de acertos, e o stacking o melhor resultado global, quase 98% para acurácia e especificidade, como foi apresentado lá. Em relação ao erro, a gente percebeu que teve uma redução na componente de variança para o bagging, que era esperada, e do bias do bias para o boosting, e o stacking ele apresentou o melhor resultado global, reduzindo a variança e o viés. Só para concluir, percebeu que tem uma viabilidade de utilizar essas técnicas de machine learning para fazer esse diagnóstico de doenças, pode ser utilizado para, a gente acredita que esse modelo possa ser utilizado para diagnóstico de outras doenças, e acaba que os melhores preditores foram do hemograma, o resultado para o stacking foi o melhor, com acurácia de 97%, acessibilidade de 95%, especificidade de 1%. Os três métodos em sem mostraram eficazes para a predição de indivíduos infectados pela COVID-19. A princípio era isso que eu queria apresentar, obrigado pela atenção de todos. Bom, dando continuidade aqui, extrapolou um pouco aqui, a gente não perdeu o tempo, dá uma oportunidade aí de quem quiser fazer uma pergunta aí para o Ronaldo, fique à vontade aí. a minha pergunta nas conclusões você já respondeu, a possibilidade de implementar isso para outras doenças, agora, você sabe se tem algum aluno que está querendo melhorar esse processo teu ou implantar em alguma coisa com outras doenças, uma continuidade, você sabe dizer alguma coisa assim? professor, a princípio foi o trabalho, esse trabalho foi a ideia do professor Luiz, até então eu não sei se tem objetivo aí de dar oportunidade no trabalho, mas acredito que possa ter bons outros resultados aí. Rogério, posso só ajudar a responder aí, uma das componentes da banca era uma médica professora da Universidade de Brasília, né? Então, depois que o Ronaldo apresentou o trabalho, ela me disse que comentou sobre esse trabalho com o diretor-chefe lá, né, do setor que ela trabalha, e ele demonstrou interesse em conversar com o Ronaldo sobre os resultados obtidos, com vistas a ver a possibilidade de implantação desse sistema lá no hospital, né? só para ajudar, só clarear um pouco mais, eu não sei que o tempo está meio ultrapassado, agora, quem é que se beneficiaria desse trabalho? A pergunta pode ser feita, qual é a utilidade do trabalho se existem os testes aí, o CCR, os testes de carga viral, que são a princípio bem mais simples, né? Na verdade, a ideia desse trabalho é pegar o paciente que foi ao hospital, a primeira coisa que acontece com o paciente quando vai ao hospital fazer um exame suspeita de COVID é fazer coleta de sangue, coleta de urina, coleta de outros elementos, né? E essas substâncias, elas são analisadas, o que a gente utiliza são os parâmetros que são gerados por esses exames, que normalmente já são realizados. Então, a ideia é fazer o diagnóstico da COVID sem precisar de um teste específico para pessoas que já vão ao hospital com suspeita, né? Fazer alguma outra consulta, coisa desse tipo. E não precisar utilização específica para isso. Só para complementar, professor, outra aplicação também que de grande ajuda é em relação a direcionar pacientes com maior propensão a complicações, né? A necessidade de ventilação forçada. Então, a ideia é fazer um, prever, né? Por esses, pelos resultados desses exames, prever a necessidade de um leito de UTI, né? Qual o tipo de tratamento, né? Qual o tipo a possibilidade do paciente vir evoluir para um quadro grave, de acordo com as métricas, né? Que os exames eles fornecem, ó. Ok, obrigado. Bom, parabéns aí, Ronaldo, pela apresentação. Vamos dar sequência aí às apresentações. Na terceira apresentação vai ser Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Classificação de Falas e Enrolamentos a partir de Sinais de Vibração. Autores Gisele Poltroni do Nascimento, Rodrigo César Campos e Luiz Alberto Pinto. Bom dia a todos. Bom dia, Gisele. Pode apertar. Opa, peraí, não abriu a minha câmera? Abriu agora, né? Sim, pode compartilhar a sua tela, o áudio está Compartilha a minha tela. Está dando para ver aí? Sim. Deixa eu só testar aqui se está passando. Passou? Sim. Ah, ok. Bom dia a todos. O título do nosso trabalho é Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Classificação de Falas nos Enrolamentos a partir dos Sinais de Vibração. Os autores sou eu, Gisele Poltroni do Nascimento, Rodrigo César Campos e o professor Luiz Alberto. As falhas nos motores elas podem provocar parada nas máquinas e perda de produção. As falhas frequentes ocorrem nos rolamentos, né? Devido às literaturas as pesquisas feitas a gente viu que de 30% a 40% dos casos ocorrem nos rolamentos. Monitorar essas falhas por ferramentas inteligências para auxiliar nessa supervisão. E o objetivo desse trabalho então é exatamente classificar esse tipo de falha, né? Feita nos rolamentos em vista das condições operacionais dos motores elétricos baseada na extração de características de um sinal de vibração obtido por acelerômenos pies elétricos. O trabalho foi baseado nisso, né? A gente fez um trabalho tanto voltado para análise de sinal de vibração e tinha também o sinal de corrente, só que a gente optou por usar o sinal de vibração nesse trabalho. Nós utilizamos os dados extraídos da decomposição do sinal por vibração por transformada o wavelet das famílias da UBX, Coiflet e Simens e utilizamos descritores estatísticos também. Para terminar esses modelos a gente utilizou o algoritmo KNN, o SVM e a árvore de decisão. Do KNN, que é o vizinho mais próximo, a gente utilizou os valores de K igual a 1, 3, 5 e 7. E a distância euclidiana foi utilizada como métrica. Poderíamos ter utilizado outras distâncias também, mas optamos por utilizar euclidiana, que se ajustou bem esse modelo. Utilizamos do SVM, a gente utilizou o método multiclasse one versus one. Existe outro método também, que é o one versus all, na qual a gente não utilizou nesse trabalho. E os carnés que a gente utilizou foi do tipo gaussiana, polinomial e linear. Utilizamos, então, esses três classificadores. Também a árvore de decisão, é o terceiro classificador que a gente utilizou. Nós testamos com vários ramos inicialmente, mas depois a gente optou por colocar de 10 em 10. Então, foi de 10, 20, 30, 40, 50 e pulamos para 100 ramos. Para a decomposição desse sinal de vibração, no contexto dessa pesquisa, a gente utilizou os filtros da família Coiflet, da UBX e Simlet, com nível de decomposição até o máximo possível. Eu vou explicar no esquemático que eu fiz aqui. A metodologia que a gente utilizou, a gente pegou isso de um de um de um artigo que já dessa Universidade de Paderborn, através dessa URL, a gente baixou esse conjunto de dados de lá. Esse conjunto de dados, como eu havia dito inicialmente, eles são compostos por sinais de vibração e corrente, porém, para o escopo desse trabalho, desse artigo, a gente utilizou apenas os sinais de vibração. Nesse artigo, ele abordava tanto as falhas para os sinais de vibração, quanto os sinais de corrente, tanto as falhas reais, que ocorrem de fato, quanto as simuladas. Ele também trabalhava falhas artificiais no processo. Porém, o escopo desse trabalho que a gente desenvolveu, a gente só optou por utilizar as falhas reais, além da condição normal de funcionamento também, que a gente utilizou. A bancada de teste utilizada nesse artigo, nesse trabalho, basicamente, que a gente tirou da Universidade Padeborn utilizada por um motor de imã permanente. É um motor 1 aqui, de 420 watts, controlado por um inversor de frequência padrão, com a frequência de 16 kHz, além do motor, a bancada é composta pelo número 2, com o eixo de medição de torque, no 3, o módulo do teste de rolamento, no 4, um volante e no 5, o motor de carga. A utilização desse sinal de vibração e corrente, eles são muito utilizados na literatura. Então, a gente pode verificar que vários artigos abordaram isso, sobre essa utilização desse sinal de vibração para a detecção da falha, porém, os de corrente são menos frequentes na literatura, a utilização dos sinais de corrente para obter a falha, a fim de obter a falha. São mais utilizados os sinais de vibração. Esses rolamentos que apresentaram as falhas que a gente utilizou poderiam ter sido de condições simuladas também, mas a gente optou por utilizar os de condições reais apresentados no trabalho, que foi para esse caso, e para que a gente pudesse fazer esse problema de reconhecimento de padrão, a gente utilizou, existiam várias falhas apresentadas nesse artigo, porém, a gente utilizou as falhas por fadiga e a deformação plástica, além da condição normal de funcionamento do trabalho. Vou mostrar aqui na tabelinha para que a gente possa entender. Então, aqui, a gente dividiu de todas as falhas que existiam, a gente optou por escolher três tipos de falhas e a gente colocou ela e classificou ela como seis tipos de falhas. Então, colocamos aqui a classe 1, é a classe normal, cada um desses é composto por um sinal, então, nesse caso aqui, esse código K01 aqui contém um sinal, né, no segundo aqui, o KA04 contém um outro sinal e a gente classificou como seis. Da seguinte forma, cada um desses sinais, ele continha um vetor com 256 mil e um elementos, era o sinal bruto que a gente pegou lá. E esse sinal bruto, a gente dividiu, transformou ele, né, para melhor trabalhar as variáveis, né, os atributos, a gente dividiu ele em 100 partes, então, a gente passou a ter uma matriz com 100 linhas e 2.560 elementos. No segundo passo, a gente colocou o último elemento dessa matriz, né, pegou essa matriz que existia e acrescentou mais um no fim dele, que era exatamente a classe para fazer a classificação aqui, né, número da classe. Então, no final disso, a gente tem 100 amostras com 2.561 variáveis. Ainda, esse vetor ainda era muito grande, então, para diminuir, a gente, para comprimir esses dados, fazer a compressão desses dados, mas não perder a qualidade. Em cada linha dessa, a gente utilizou para cada linha os 13 parâmetros estatísticos para a compressão dos dados. E aplicamos isso tanto no domínio do tempo quanto no domínio da transformada wavelet para verificar a classificação. Em relação a esses descritores estatísticos que a gente utilizou, muito utilizado na literatura para a classificação do problema de falhas por sinal de vibração, nós temos aqui esses descritores como valor médio, valor de pico, fator de folga, amplitude da raiz, a curtose, fator de impulso, o desvio padrão, o skillness, o fator de forma, raiz quadrada médica, o fator de crista, o valor de pico a pico e a raiz da soma do quadrado. Esses 11, muito utilizados na literatura e esses dois aqui que a gente acrescentou que são do MATLAB, a gente pegou do MATLAB esses dois aqui e acrescentamos, então, ficaram 13 parâmetros estatísticos. Para o conjunto de treinamento e classificação, a gente utilizou para treino e teste com 70% e 30% das amostragens, o conjunto de dados foi particionado. Na fase de treino e validação foi utilizado o QFOD cross-validation, que é a validação cruzada. Nesse caso, se a gente não utilizasse isso, ele ia pegar isso de maneira aleatória. E para evitar essa questão da aleatoriedade no treino e teste, a gente utiliza o QFOD com cinco folds. por literatura, normalmente, o padrão dele é cinco, mas a gente poderia ter utilizado até dez folds, depende do tamanho do modelo. Como esse modelo, a gente verificou que cinco folds resolvia o problema, como que é feito isso? Como que foi feita essa validação? Ele pega esse tamanho completo da amostra e divide ela em cinco, em cinco modelos. O teste, ele é um quinto dessa, um quinto dessa, desse processo, e ele vai fazendo isso em toda amostra. Então, ele faz isso várias vezes até ele testar a amostra inteira. Com isso, ele garante que, garante que testou toda a amostra, né? Então, evita esse problema da aleatoriedade para a classificação no final. Basicamente, a bancada de teste, como eu mostrei anteriormente, com o vetor, né? Que foi feito isso, com 2.560 elementos do sinal de vibração que a gente tem. Foi feito todo aquele processo que eu mostrei anteriormente, né? Do trabalho com esses atributos. Aplicou os descritores estatísticos para poder comprimir, para a compressão desses dados. e, após isso, nós testamos com os algoritmos, o KNN, o SVM, a árvore de decisão, tanto para o domínio do tempo quanto para a transformada wavelet. Na transformada wavelet, nós fizemos uma decomposição dela até o nível máximo que ela permitia, né? Para cada um dos filtros utilizados. Então, os filtros que a gente utilizou, como eu falei anteriormente, foi o COIF, 5, o DB4, o SIN8, né? E as métricas, e aí obtivemos as métricas de avaliação para verificar isso. As métricas que a gente utilizou foi acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade e F-score. E aí, verificamos se esse modelo prediz corretamente, né? Os resultados aqui apresentados para a classificação do domínio do tempo, né? Nós tivemos a média das métricas acima de 98 no domínio do tempo, o que corresponde por literatura a uma, métricas boas. Esses resultados, eles são semelhantes, né? Quando a gente fala da transformada wavelet, que passa a ser a partir da tabela 4. Então, nessa tabela 4 aqui, é demonstrado aqui para cada um deles, Para o KNN, o SVM e a árvore de decisão, as métricas em média dão em torno de 0.98 também, com algumas aqui um pouco abaixo, isso para COIF 5. Para o filtro DB4, nós obtivemos essas métricas, aí depois eu vou mostrar lá quais foram os melhores resultados de todas elas, e para os resultados da classificação utilizando a wavelet SIM 8, obtivemos essas métricas aqui para o KNN, SVM e árvore de decisão. Aqui no caso dessa tabela, a gente está demonstrando os melhores resultados que a gente teve, do KNN com K igual a 5, do SVM que foi gaussiano e da árvore de decisão foi 50, para o filtro da COIF 5. Para o filtro DB4, os melhores resultados foram em K igual a 3, para SVM foi utilizando a gaussiana e para a árvore de decisão com 50 ramos. E para SIM 8, para a SIM 8, o KNN com K igual a 5, o SVM com gaussiano e a árvore de decisão com 20 ramos. Se comparar todos os melhores resultados que a gente teve, a melhor acurácia que a gente teve foi da árvore de decisão para os filtros com a COIF 5 e a SIM 8. Se for comparar os níveis de decomposição da transformada da Wavelet, basicamente todos da COIF 5 e da DB4, os melhores resultados foram no terceiro nível de resolução e para SIM 8 não houve muita diferença entre eles. O que a gente conclui que o terceiro nível ele se ajusta melhor ao modelo que a gente tem do sinal. E também os descritores estatísticos auxiliaram a compressão dos dados para facilitar o custo computacional. A gente diminuiu isso e ele se ajustou bem ao sinal de vibração. Com o KNN os melhores resultados foram com K igual a 3 e K igual a 5 e a gente verifica que o K igual a 3 aqui é o melhor porque o custo computacional dele diminui com K igual a 3. No SVM o melhor kernel que a gente utilizou foi o gaussiano resultou os melhores resultados como já apresentado anteriormente e a árvore de decisão os melhores desempenhos foram obtidos com 50 ramos. Aqui eu fiz um panorama geral para poder mostrar que o SVM gaussiano aqui no domínio do tempo teve na curaça teve o melhor resultado. Para COIF 5 como já tinha apresentado a árvore de decisão no caso com 50 ramos aqui teve as melhores métricas e assim tanto com a COIF 5 quanto com a Simulate 8 só que aqui nesse caso eu utilizei só 20 ramos aqui foram utilizados 50 ramos os resultados obtidos com o senha transformada o wavelet são semelhantes então esse valor é médio das métricas em torno de 98% que demonstra que esse modelo se ajustou bem aos algoritmos como já falado anteriormente os descritores estatísticos já consolidados em literatura também demonstram que se adaptam bem se ajustam bem para poder gerar a classificação correta com as métricas boas esse trabalho foi todo feito offline que a gente pega os dados do Paderborn para fazer todo esse trabalho porém seria interessante em trabalhos futuros utilizar esse sistema online tem poucos artigos falando sobre essa questão de utilizar esse mesmo recurso ou essa mesma metodologia para o sistema online e realizar também um teste com outro conjunto de dados para verificar se essa metodologia que a gente utilizou se adapta também com outras métricas tem vários artigos também abordando esse tema aí que ele pega uma metodologia que ele utiliza e faz isso e também combinar algoritmos a gente na verdade ia fazer isso ia utilizar floresta randômica também que é um conjunto de árvores de decisão para poder fazer isso porém o custo computacional não se compensaria visto que o algoritmo já estava com uma média de métricas muito boa em torno de 98 as referências que a gente utilizou muito obrigado bom vamos aí abrir para as perguntas também devido a vamos abrir pelo menos uma pergunta alguém aí da participante quer fazer alguma pergunta para a Gisele eu queria só para ela explicar um pouquinho qual foi a etapa que teve maior dificuldade a parte de dados ou uma escolha dos algoritmos qual foi a maior dificuldade no trabalho a maior dificuldade do trabalho inicialmente foi porque quando a gente na verdade só para exemplificar esse trabalho é o trabalho do Rodrigo o Rodrigo vai utilizar ele como trabalho para aplicação dele ele não pôde apresentar então nós dois os autores mas o particionamento dos dados lá no início teve na hora na hora de fazer a seleção dos atributos quando a gente fez os primeiros testes ele deu o not a number né no na parte de programação mesmo então junto com o professor Luiz a gente conseguiu corrigir isso né que quando principalmente na árvore de decisão lá quando a gente fazia as primeiras iterações quando a gente utilizava a gente começou utilizando de cinco em cinco ramos né cinco ramos dez ramos vinte ramos então a gente teve até vinte ramos mais ou menos o o algoritmo dava dava alguns erros né mas ao longo do tempo isso foi ajustado e um dos grandes problemas que que são enquadrados nas literaturas que eles dizem quando você quanto maior vai sendo o conjunto de dados né mais difícil é de você obter isso e se a gente estivesse fazendo esse trabalho também online né que é o que eles comentam né tem muitas dificuldades pra poder pra se obter essa essa falha real que é o que é utilizado em manutenção né normalmente quando se tem uma falha pra você automatizar um processo mandar um sinal de alerta né que tem que ser tirado o motor antes que provoque por exemplo uma parada não foi o escopo do trabalho porque o trabalho a gente só utilizou um um banco de dados já offline né mas seria seria talvez um problema se a gente tivesse que trabalhar com os dados online e Zé obrigado pela resposta da apresentação foi ótima obrigado parabéns aí de gelo pela pela apresentação vamos dar continuidade aí as apresentações vamos pra quarta apresentação algoritmo genético para apoio à programação de manutenção os autores Rafael Mendonça Sepulc Renan de Oliveira de Souza e Gustavo Maia de Almeida Rafael pode abrir aí a câmera compartilhar sua tela Opa bom dia a todos deixa eu compartilhar a tela aqui já estão chegando a tela? sim aqui ok eu sou Rafael Sepulc e eu vou falar hoje eu sou aluno do programa de mestrado da Engenharia de Controle e Automação do IFES na área de sistemas inteligentes e junto com Renan e Gustavo a gente está vai apresentar um trabalho que fala sobre algoritmo genético para apoio à programação de manutenção contextualizando o problema eu trabalho na área de instrumentação e automação há mais de 15 anos e nos últimos tempos eu tenho me aventurado na área de programação de manutenção a Transpetro e hoje nesses contatos que eu tenho tido eu enumerei algumas palavras que eu tenho escutado nesses últimos tempos e coloquei nessa nuvem para exemplificar a quantidade de informação que é preciso ter hoje o programador de manutenção tem que trabalhar para ele poder entregar uma programação semanal coerente para os técnicos de manutenção executarem no campo e aí a gente percebeu que o técnico de programação de manutenção ele possui diversas demandas e dificilmente ele consegue atender a todas essas demandas que são atribuídas a ele eu tenho percebido isso que a expectativa é muito grande em cima do técnico e ele não consegue atender devido a ele gastar muito tempo com assuntos em paralelo à programação semanal a gente a gente percebeu também que o técnico de manutenção o técnico de programação de manutenção ele executa ele precisa executar muitas atividades operacionais e repetitivas de interação com o sistema de manutenção no qual ele acaba gastando um tempo e a gente percebeu que essas atividades poderiam ser automatizadas para possibilitar um ganho de produtividade para o programador para possibilitar que ele possa gastar mais tempo mais tempo com atividades mais nobres por exemplo como realização de análise crítica de ordem de manutenção revisão de plano de manutenção análise da utilização de mão de obra e hoje o programador de manutenção ele não consegue dedicar tempo a isso porque ele gasta em torno de 70% do tempo dele semanal na confecção da programação semanal de manutenção e a gente adotou que para o programador entregar a programação semanal de manutenção dele ele precisa interagir com uma série de agentes ali na atividade dele e a gente separou algumas tarefas que ele precisa fazer aqui introdutoriamente para ele poder começar a fazer a programação semanal dele e entregar essa programação em tempo hábil então assim inicialmente muitas vezes para executar essa programação semanal ele gasta às vezes metade da semana e tem que entregar essa programação pronta na quinta então normalmente ele gasta de segunda até quinta-feira fazendo essas etapas que eu estou mostrando aqui no slide para na quinta-feira ele ter uma programação pronta então o que ele faz normalmente no início da semana ele ajusta as capacidades de mão de obra disponíveis ele consulta as ordens de serviço disponíveis para serem programadas ele consulta no sistema de manutenção no nosso caso a gente usa o SAP ele consulta no sistema de manutenção as ordens disponíveis para serem programadas e o técnico ele precisa ordenar essas ordens de serviço porque ele normalmente ele recebe uma carteira de 300, 400 ordens de serviço aparece para ele lá e ele precisa ordenar essas ordens de serviço conforme alguns critérios de priorização da companhia a companhia definiu alguns critérios de priorização no qual ele precisa olhar aquelas ordens de serviço e classificar elas como importantes menos importantes e ordenar elas de forma a priorização da programação qual ordem ele vai programar primeiro depois de posse das ordens ele consulta as operações de manutenção e atribui ao centro de trabalho as suas respectivas operações cada cada ordem de serviço ela pode possuir 10 operações normalmente possui uma média de 4 operações mas pode possuir 10, 15, 20 operações e cada operação em uma ordem de serviço ela pode ser atribuída a um centro de trabalho diferente quando eu falo centro de trabalho eu me refiro a uma disciplina de manutenção por exemplo automação instrumentação elétrica e mecânica vamos dizer assim e na verdade não é a disciplina a gente tem a disciplina a gente tem o técnico de manutenção próprio da companhia e tem um técnico de manutenção terceiro que é de uma empresa contratada então o centro de trabalho a gente divide no técnico de mecânica próprio é um centro de trabalho técnico de mecânica terceira é outro centro de trabalho então um programador de manutenção no nosso caso ele programa até 6 centros de trabalho a minha rotina é programar 6 centros de trabalho com uma carteira de 300 ordens de serviço com uma média de 3 operações cada ordem me dá em torno de 800 operações para serem programadas para os técnicos da área e assim eu grifei essas duas essas duas etapas da programação semanal que são as duas etapas que consomem maior tempo ordenar as ordens de serviço que é um trabalho muito oneroso porque a gente recebeu uma série de variáveis para serem definidas para serem usadas para balizamento dessa priorização e atribuição do centro de trabalho como eu expliquei são muitas operações e muitos centros de trabalho e o programador acaba com um tabuleiro de xadrez na mão para resolver esse problema da ordenação é um trabalho paralelo a gente desenvolveu um sistema baseado em lógica fuzzy para ordenação de variáveis que usa 107 regras e 13 variáveis para criar uma pontuação para cada ordem de serviço cada ordem de serviço recebe uma pontuação e aí o programador de manutenção agora não precisa se preocupar tanto assim com a ordenação das ordens já que as ordens já vem para ele com uma pontuação dizendo para ele essa ordem é mais importante e essa é menos importante por que a gente precisa ordenar as ordens de serviço porque muitas vezes a gente como o programador não tinha um sistema para ajudar ele a ordenar as ordens de manutenção ele acontecia muito de o programador simplesmente filtrava as ordens de manutenção por proximidade de vencimento então o programador só tratava prioritariamente as ordens próximas de vencer e algumas ordens de manutenção com prazo de vencimento e algumas ordens de manutenção que precisam de tratativas antecipadas por exemplo ordens de compra contratação de serviços externos contratação de recursos essas ordens como eram tratadas muito próximas do vencimento não havia tempo hábil para esse tipo de contratação e compra mas a ordem vencia impactando nossos índices de manutenção pensando nessa problemática a gente resolveu desenvolver um sistema de apoio à programação esse sistema de apoio à programação que a gente inicialmente pensou ele deveria executar todas aquelas etapas mostradas no slide anterior de uma vez ele recebe as justas capacidades consulta as ordens ordena as ordens pega as operações e atribui essas operações aos seus respectivos centros de trabalho entretanto a gente notou que na Transpetro como a gente tem passado por um processo de reestruturação muito grande na companhia evasão de mão de obra a gente a confecção dos planos de manutenção não acompanhou essa mudança então a gente tem hoje planos de manutenção que saem para capacidades que não existem mais para uma capacidade de técnica que não existe então a gente precisa sempre executar algum tipo de ajuste nas ordens de serviço esse sistema de apoio a programação que nós desenvolvemos ele tem um arquivo de configuração onde é possível o programador de manutenção fazer todas as configurações necessárias para a programação semanal dele ele atribui a configuração o local de instalação todos os centros de trabalho que ele quer programar e todos os parâmetros que ele precisa para utilizar o algoritmo a gente dividiu esse sistema de apoio em duas etapas como eu disse as ordens de manutenção precisam de muitos ajustes então a gente dividiu esse sistema em duas etapas hoje a gente está usando scripts a ideia é a gente evoluir para um sistema mesmo de manutenção com interface de usuário hoje a gente está trabalhando com scripts então a gente roda um script que chama etapa 1 ele é composto por RPAs que é Robotic Process Automation são algoritmos que interagem com o sistema de manutenção então nessa etapa 1 a ideia é o programador estar munido de todas as informações necessárias para ele fazer os ajustes das ordens de serviço então a partir dessa etapa 1 ele recebe uma planilha com todas as operações a serem programadas as operações vêm marcadas com um X todas as operações que são marcadas com um X vocês podem ver no slide aí na última coluna programar todas as operações que são marcadas com um X elas são programáveis essa etapa 1 também analisa ordem por ordem operação por operação e nos dá um status de cada operação dizendo se essa ordem pode ser programada ou não e as que foram retiradas o X elas possuem um sinal de status dizendo por que esse X não está aqui então ordens fora da janela de tolerância que não podem ser ainda programadas ordens com centro de trabalho não previsto que é um centro de trabalho que a gente não está programando ordens cujo trabalho assinalado é maior do que a jornada do executante então o sistema 1 entrega para o programador essa planilha no qual o programador precisa ajustar ele precisa visualizar e verificar se as ordens de serviço precisam de algum ajuste se alguma ordem de serviço já foi programada e está aqui erroneamente ele tira o X essa ordem eu não quero programar essa ordem eu preciso de um recurso específico então ele vai lá retira o X e o algoritmo não vai utilizar essa ordem para ser programada então a gente desenvolveu logo em seguida depois dessa primeira etapa o técnico ele submete aquele arquivo aqueles dados gerados na etapa 1 ao algoritmo genético esse algoritmo genético foi criado para justamente pegar aquelas operações e atribuir a todos os centros de trabalho configurados e o objetivo do algoritmo genético é maximizar a pontuação fuzzy conforme eu expliquei anteriormente é aquele algoritmo que coloca dá uma pontuação ordem de serviço para balizar a importância e a prioridade dela então o objetivo do algoritmo genético é maximizar a pontuação fuzzy e maximizar a utilização da mão de obra de todos os técnicos colocamos algumas restrições também que é uma alocação mínima de mão de obra e o percentual de ordens corretivas que você quer alcançar na sua programação tudo isso são parâmetros configurados pelo programador no arquivo de configuração o algoritmo genético a gente utilizou como formação de cromossomo o tempo disponível de cada centro de trabalho cada centro de trabalho possui um tempo disponível e a gente utilizou esse tempo disponível como para a formação do cromossomo na inicialização da população o algoritmo genético busca nesse pool de operações ordens aleatórias algumas ordens e vai atribuindo essas ordens a o centro de trabalho então ele pega a primeira operação verifica o centro de trabalho o tempo e atribui a segunda a terceira e vai atribuindo atribuindo até preencher todo todo o cromossomo quando ele preenche todo o cromossomo ele gera um outro indivíduo e vai gerando e vai fazendo esse processo até gerar o número configurado de indivíduos cada indivíduo ele passa por uma avaliação essa avaliação como eu falei cumpre os objetivos da lógica que é maximizar a pontuação fuzzy e maximizar a utilização de mão de obra a gente usa hoje um parâmetro de maximização entre 85% de uma utilização de 85% até 115% da mão de obra a gente precisa flexibilizar isso em virtude das ordens de manutenção não terem o tempo exato necessário para a execução da atividade como eu disse os planos de manutenção muitas vezes não acompanham a reestruturação da companhia e a gente precisa sempre executar ajustes nas ordens de serviço a estratégia logo em seguida a gente faz a seleção de pais a gente utilizou a estratégia de torneio para a seleção de cinco indivíduos a partir desses cinco indivíduos a gente seleciona um melhor na seleção de pais a gente seleciona dois pais a gente esses dois pais passam por um cruzamento o cruzamento tem a intenção de melhorar o indivíduo mas não necessariamente acontece isso então a estratégia que a gente utilizou é sempre como a gente como a gente ordena as ordens de serviço por pontuação a gente sempre pega as primeiras ordens de cada indivíduo e faz um mix com elas a gente mistura as primeiras ordens de um indivíduo o número aleatório de ordens pode ser uma duas três ou quatro e faz um mix com a primeira segunda terceira ordem do segundo indivíduo para gerar o terceiro indivíduo na verdade a gente gera dois indivíduos a gente pega as primeiras ordens do primeiro pai com as primeiras ordens do segundo pai e vice-versa as primeiras ordens do segundo pai com as primeiras ordens do segundo pai e acaba gerando indivíduos a tendência é gerar indivíduos melhores mas nem sempre acontece a gente passa por um processo de mutação a mutação ela pode acontecer ali no processo que é executada a troca de uma ordem de serviço por outra ou retirada de uma ordem de serviço e a gente também utiliza a estratégia de elitismo que é a perpetuação de 10% dos melhores indivíduos para a próxima geração no caso 10% desses indivíduos gerados na nova população eles são eles são aproveitados na próxima geração já e a gente utilizou como critério de parada do algoritmo genético o número de gerações que são configuradas pelo programador e muitas gerações sem evolução isso aqui é uma demonstração do funcionamento do algoritmo as gerações que vão se passando algumas vezes o algoritmo roda por 100 gerações 50 gerações 60 gerações depende do critério de parada como a gente utiliza como critério de parada 15 gerações sem evolução após 15 gerações sem evolução a gente considera a programação como ótima e o algoritmo para e já entrega um indivíduo pronto a seleção de parâmetros que a gente usou no algoritmo genético é uma taxa de crossover de 85% a taxa de mutação de 10% aqui eu coloquei 0% mas na verdade é 10% a tamanho da população de mil 500 gerações entretanto ele para com 500 gerações sem evolução e a alocação mínima de mão de obra por cento de trabalho varia entre 85% e 115% então ele tende sempre a alcançar uma alocação mínima de 85% da mão de obra esse é o resultado que o algoritmo genético entrega é uma planilha com as operações a serem programadas pelo programador ele recebe essa planilha mastigadinha já com as operações que ele precisa programar e ele joga ele pega essas ordens de manutenção joga para o sistema de manutenção para serem programadas e também tem uma abinha mostrando um resumo um resumo aí do centro de trabalho como foram programados quantas horas tinham disponíveis quantas horas foram programadas o percentual alocado quantas operações tinham programáveis quantas foram programadas e o percentual de ordens programadas a gente utilizou esse algoritmo a gente tem utilizado esse algoritmo na nossa programação de manutenção da nossa gerência são quatro áreas todas as quatro áreas os programadores têm relatado um bom uso desse algoritmo e eles têm aproveitado cerca de mais de 85% no mínimo 85% dessas ordens são aproveitadas as que não são aproveitadas acontecem as ordens não foram tratadas anteriormente pelo programador elas entram no algoritmo sem 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 a necessidade de estar lá normalmente essas ordens não deveriam estar mesmo no algoritmo então o algoritmo acaba como ele precisa escolher as ordens para serem programadas ele acaba programando elas então o programador esquece de retirar elas do pool de operações algumas ordens têm restrição de data e algumas e algumas vezes o algoritmo também sugere a mão de obra excedente como a gente aloca até 115% acontece de como alocou 115% a gente precisar tirar uma ou outra ordem obrigado desculpa aí por ultrapassar o tempo tive que falar um pouco rápido aí o assunto é excedente e desculpa aí por ultrapassar o tempo e é isso obrigado bom vamos aí o Gaitaco já ultrapassou um pouco o tempo a gente está sendo bem flexível todos estão passando um pouquinho a gente tem que ser muito rígido aí vamos abrir para uma pergunta para quem quiser fazer alguma pergunta aí para o Rafael fica à vontade o Rafael eu queria entender o seguinte você você faz a programação ou você trabalha programando ou fazendo a programação ou otimizando esse 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 os algoritmos lá para para melhorar para quem efetivamente vai fazer a programação João e Rogério inicialmente quando eu iniciei o trabalho eu não trabalhava com programação eu estava eu sou técnico de manutenção mas eu sempre tive uma visão de otimização por causa da área de automação então sempre busquei otimizar e eu via que o programador de manutenção sofria muito com essas essas questões eu comecei a otimizar só que esse trabalho junto com o trabalho do Fuzzy que a gente fez de ordenação de ordem de serviço ele ganhou muita notoriedade e acabou que a gente foi foi agraciado a passar a fazer o time parte do time de programação então hoje eu estou fazendo sim a programação de manutenção e para mim foi muito importante porque eu passei a ter a visão não mais a visão de fora de quem está olhando o programador trabalhando mas sim de quem trabalha e assim esse algoritmo já sofreu muitas mudanças graças a essa a essa minha experiência trabalhando ali porque eu comecei a perceber que alguma das necessidades algumas das necessidades que eu supri na verdade eram necessidades que eu via de fora e algumas que o programador tinha lá dentro a gente não percebia então eu trabalho hoje eu trabalho como programa de manutenção apesar de em atividades urgentes eu também trabalhar como técnico de manutenção mas hoje eu estou sim como programador atuando nessa nessa área de otimização e de programação atuo na programação e tento atuar na otimização também porque agora como programador fica até difícil da gente atuar nessa parte de otimização como eu falei ali são muitas demandas na carteira do programador ok Rafael obrigado eu gostei muito eu achei interessante a porque o algoritmo genético ele é geral então você conseguir encaixar aí o que as variáveis para encaixar em cada no cronossomo tudo isso aí é entender bastante a prática do algoritmo genético não é para qualquer um não então tá bom parabéns valeu obrigado parabéns aí Rafael pela pela apresentação né vamos dar continuidade então aqui a quinta apresentação do dia тории voci finance Taxi mudança Quadros e gas ou black flu using genetic algoritmo autores Daniel Pinheiro Scardini e Gustavo Maia de Almeida Daniel fique à vontade aí habilita sua câmera e compartilha sua tela aí fique à vontade para começar a apresentação Beleza, professor, obrigado Bom dia a todos aí Vou compartilhar a tela aqui Me ouvem bem? Sim Estou ouvindo, a apresentação está aparecendo aí na tela Beleza Bom dia, pessoal O nome aí ficou em inglês, né? Deu uma dificuldadezinha maior, mas o que eu tinha feito com o template da Induscom e aí agora apresentar ele aqui, que mais em português fica mais fácil. Então, o meu trabalho vai ser o estimador de tempo foi o estimador de tempo de resposta de um separador trifásico, utilizando algoritmos genéticos baseado em pressão de entrada e vazões de saída O professor Gustavo Maia é o meu orientador e eu vou apresentar pra vocês Bom, só dando uma introdução ao assunto é um assunto que pra muitos é um pouco estranho, um pouco diferente vou falar sobre o processamento primário de petróleo O petróleo, ele apesar de muita gente não saber eu, por exemplo, não sabia a gente trabalhar na área ele, quando ele sai do reservatório, ele vem do poço pra plataforma de produção ele é trifásico, então ele contém grandes quantidades de água grandes quantidades de gás junto com o óleo boa parte dessa água e desse gás, inclusive estão emocionados ao óleo então quando ele chega na plataforma ele passa por um processo de separação que é trifásico e depois por processos um pouco mais apurados de separação mas pro nosso trabalho aqui hoje nós vamos falar sobre o separador trifásico então você tem aqui uma entrada desse petróleo cru e aí você tem a separação por decantação, por gravidade onde você tem a saída de gás, água e o óleo separado e pra 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 extrair esse petróleo lá do fundo do mar do poço é preciso é usado muitas vezes como os poços não são surgentes o poço surgente é um poço que tem energia suficiente pra produzir só de abrir a tampa vamos dizer assim a maioria dos poços não são surgentes hoje nos campos maduros operados pela Petrobras então você precisa de uma elevação artificial que é usado do gás lift contínuo é uma injeção de gás no fundo do poço no fundo da cabeça do poço na verdade e essas bolhas de gás elas diminuem a pressão parcial e elevam ajuda a elevar esse petróleo então é usado pra produzir então ele tem essa função porém tem um trade-off quando você realiza essa injeção de gás muitas vezes você pode ocasionar golfadas que são acúmulos de bolsão de gás isso pode ser ocasionado por falta de gás por excesso de gás ou falta de gás tem um valor ali bem específico pra manter essa produção estável e esse esse processo de golfada é formado conforme essa figura que eu posso exemplificar pra vocês você tem aqui no caso seria o branquinho que seria o gás e o verde o líquido então você tem uma etapa onde você bloqueia o líquido se acumula numa parte baixa da linha essa linha ela vai estar no leito marinho e depois ela sobe pelos raízes até a plataforma então ela tem curvaturas tem diversas dificuldades ali de elevação e curvas e aí você tem uma etapa de bloqueio onde esse líquido bloqueia a passagem desse bolsão de gás uma etapa de acúmulo onde o líquido vai se acumulando o gás vai acumulando ali atrás vamos dizer desse líquido e até o momento que essa pressão de gás se torna tão alta que ela que ela começa a empurrar todo esse líquido como um pistão e até o momento que ela rompe esse bloqueio de líquido e chega aquela grande massa de gás na plataforma e esse é um processo cíclico como dá para observar e isso para o processo é uma grande instabilidade você pode imaginar que um separador que tem um controle de nível a separação dele é feita por controle de nível você tem uma grande chegada de gás em alguns momentos e em outros momentos uma grande chegada de líquido é uma dificuldade muito grande para o controle então você tem um contexto mais ou menos do problema do processo é que você tem a necessidade de manter um controle do nível para manter a qualidade do produto que no caso seria o teor de água no óleo e também o teor de óleo na água assim como a umidade do gás então uma instabilidade muito grande de nível te faria ter muito óleo na água às vezes que é um problema muito sério porque você jogaria essa água descartada no mar então você poderia estar jogando óleo no mar que é muito perigoso crime ambiental absurdo e água no óleo então você estaria desenquadrando seu produto perdendo dinheiro enfim todo o prejuízo desse sentido ao mesmo tempo você também não pode ter um processo com um controle rápido demais porque aí toda a instabilidade de uma golfada por exemplo você estaria repassando por todo o restante do processo idealmente o controle absorveria amorteceria essas perturbações porém pela necessidade de uma plataforma de petróleo onde você tem pouco espaço são navios ou plataformas mesmo construídas que tem pouco espaço então os vasos que são utilizados não tem a capacitância ideal suficiente para absorver essas variações de carga então a grande pressão vamos dizer assim é colocada sobre o controlador e atualmente são usados PIDs clássicos então esse trabalho ele vem como a primeira etapa de um processo assim ele vem a permitir o uso de controladores avançados controladores fãs ou técnicas mais avançadas ainda nesse trabalho então a nossa proposta é o que? nós temos essa nós temos os simuladores que são utilizados para simulação dinâmica de processo e esses simuladores são muito poderosos eles conseguem modelar eles tem a modelagem muito avançada dos processos dos vasos de todo o comportamento dinâmico do processo porém o que hoje é usado frequentemente para sintonizar os controladores tanto PID quanto testar novas filosofias de controle são sinais sintéticos são função senoide uma função degrau uma função dante de serra a gente não consegue hoje ainda não existe e é essa função nossa a lacuna que a gente procura preencher com esse trabalho e a sequência dele a gente não consegue hoje gerar um sinal realista de processo sabendo as vazões de cada um dessas correntes do processo você não consegue gerar esse sinal realista para a simulação então muitas vezes na simulação você usa sinais sintéticos que não correspondem à realidade e com isso você acaba não tendo essa capacidade de sintonizar bem o controlador então esse trabalho vem como um primeiro passo nessa direção então aqui demonstrando mais ou menos qual que seria o fluxo desse trabalho ele seria essa etapa que ele é essa etapa onde ele estima o tempo de resposta do separador então você tem nós temos sinal apenas de pressão na entrada desse separador ele vem trifásico o óleo trifásico a gente não sabe exatamente se está vindo só óleo se está vindo só gás mas nós temos a pressão lá e pelo conhecimento do processo nós sabemos que o gás ele pressuriza o gás é compressível e o líquido é incompressível então quando você tem uma pressão muito grande chegando você fala ó tá chegando o gás isso a experiência já deixa bem fácil de perceber e pela própria lei da física e quando a pressão diminui ó chegou um bolsão de líquido e a gente consegue observar essas variações nas vazões de saída porém pelo próprio tempo de residência e pelo próprio tempo de resposta do processo essas vazões elas não são instantâneas naturalmente elas têm um delay então esse algoritmo genético ele é usado para encontrar esse delay esse tempo de resposta desde a chegada de uma pressão alta na entrada até a saída de uma vazão alta de gás do separador e também para o óleo e para a água essa etapa então serve como uma preparação para uma próxima etapa do segundo trabalho que é fazer a regração polinomial para que então possa ser feita a estimativa através pegando o valor de pressão saber exatamente quanto chega de gás de óleo e de água na entrada e aí sim esses três valores vão poder ser alimentados no simulador dinâmico e aí então a gente consegue gerar a nova etapa de sintonizar controladores mais avançados e mais realistas para o processo então é por aí que a gente trabalha então foi usado a coleta de dados de tratamento reais do separador trifásico na P50 a plataforma onde eu trabalho trabalho lá no controle da produção e aqui esses dados por exemplo são as três variáveis principais que a gente usou no nosso trabalho que é a pressão de entrada desse óleo trifásico e as vazões de saída de gás de óleo então aqui a gente consegue perceber a natureza cíclica aqui no processo de golfada isso aqui ele está produzindo apenas um poço então a gente consegue observar que você tem picos de pressão picos de vazão também tanto do óleo quanto do gás foi feito a desenvolvimento em Python e foi usado o ampliamento de ponto um ponto um segundo e aí para fazer essa essa evolução no algoritmo genético então foram utilizados os valores de pressão como valores binários em 16 bits para poder realizar cada um deles era um indivíduo da evolução e aí para fazer a comparação então da performance de cada um deles de cada um desses valores que seriam candidatos de delay que o algoritmo genético iria encontrar foi utilizado então uma janela de convolução a ideia seria o que? tentar sobrepor os picos das curvas então a convolução aí encontraria seria a medição de quão sobrepostas estão as curvas então cada um desses indivíduos era avaliado de acordo com o seu valor de convolução e essa janela ela era arrastada sobre cada um desses valores e aí como metodologia então pela natureza cíclica também a gente poderia encontrar talvez assim encontrei uma melhor o melhor valor de convolução aqui da curva o melhor valor de sobreposição encontrei o valor tal só que na verdade ao invés de estar sobrepondo a curva correspondente a minha variação de entrada eu poderia estar usando uma curva posterior a próxima curva então para isso foi usado também uma como punição cada indivíduo era punido caso o valor dele fosse maior do que o período o período dessa oscilação o período dessa instabilidade da golfada então pelo ultrassomado de Fourier foi encontrada uma frequência básica uma frequência fundamental ali e se o indivíduo então tivesse um período um delay vamos dizer assim maior do que o período aí ele era penalizado para evitar que a gente então sobrepusesse curvas que não eram correspondentes e aí aqui com os resultados o algoritmo genético foi usado acho que eu falei ali atrás acabei não comentando foi usado na biblioteca DEAP uma biblioteca bastante interessante para o algoritmo genético em Python e aqui nós temos por exemplo a pressão de entrada de gás a pressão de entrada do óleo trifásico e a vazão de saída do gás aqui a gente consegue perceber como ela tem um certo atraso um pequeno atraso aqui nós estamos falando que em 10 mil samples isso aponta um por segundo nós estamos falando de mil segundos então tem um certo atraso que a gente consegue perceber e já aqui após a passagem pelo algoritmo genético foi encontrado o tempo de resposta para esse caso aqui de 239,8 segundos e aqui ajustando então esse delay a gente consegue perceber como a sobreposição é bastante bastante correspondente as curvas as curvas se sobrepõem muito bem no óleo o óleo já tem a característica inversa a chegada de óleo se dá após um vale ao invés de um pico de pressão então quando a gente tem aqui os vales de pressão você tem pouco depois um pico de vazão de óleo então porque a chegada de líquido pelo líquido ser incompressível a pressão mais baixa que significa a chegada do óleo então aqui a gente consegue perceber como o algoritmo foi capaz de encontrar exatamente o alinhamento aqui desses dados e a proposta é de remover esse delay então assim ajustando esse delay sobrepondo essas curvas fica muito mais fácil para que um algoritmo de regressão possa trabalhar e então encontrar uma relação direta de pressão e vazões de saída então na conclusão esse método foi obter sucesso nesse encontro do tempo de resposta e agora como próximo trabalho a continuidade desse trabalho que são esse trabalho que seria a primeira etapa da minha defesa que vai ser que pretende ser um controlador fuzzy enfim a gente ainda tem algumas técnicas aí em aberto mas inicialmente nós queremos então encontrar um melhor dado de entrada para passar pelos simuladores dinâmicos para aí então podemos trabalhar com controladores mais avançados e de melhor de melhor desempenho então esse é o meu trabalho com as referências agradeço aí pela atenção de vocês bom terminando a apresentação aí vamos abrir aí para pergunta se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta aí fica à vontade fazer uma pergunta para o Daniel esse trabalho ainda ele não está implantado não não é isso eu queria só para entender como editar essa parte de prática ele já está eu estou fazendo implantado sim o trabalho ele foi ele foi feito apenas essa primeira etapa e aí a próxima etapa ainda é essa regressão e isso tudo é como a primeira etapa ainda do trabalho geral então assim ele já está funcionando esse estimador já consegue estimar bem esse tempo de resposta mas a função dele é gerar um produto para o próximo trabalho ah tá então tá bom tá jovem obrigado falou beleza ninguém quer mais pergunta então parabéns aí Daniel pela apresentação valeu aí vamos buscar aqui para a gente dar a continuidade tem mais dois trabalhos e eu estou com compromisso agora às 11 eu vou só apresentar esse trabalho aqui aí o Rogério vai ficar como responsável pela sessão beleza Rogério você assume daqui ok eu vou só abrir aqui o primeiro esse é o sexto trabalho no caso proposta e validação de modelo matemático de sistema fotovoltaico para aplicação em homosina de geração distribuída baseada no modelo de célula voltaica a um de outro trabalha de Eduardo Pinaton Flávio Barcelos Danilo Silva José Leandro Salles e Jussara Fardim Eduardo pode ficar à vontade aí compartilhar a sua apresentação vocês me escutam aí ou professor sim normal escutou nossa tela está aqui compartilhada tá certo bom bom dia a todos me chamo Eduardo Pinaton eu vou estar apresentando para vocês esse estudo o título da pesquisa é modelagem matemática de um sistema fotovoltaico para aplicação em mini usina de geração distribuída iniciaremos aí apresentando as motivações que nos levaram a realizar o estudo torna-se importante aí destacar o grande crescimento da utilização de energia fotovoltaica no mundo como exemplo é possível a gente apresentar o crescimento da capacidade instalada no Brasil é um percentual de 169% no ano de 2020 quando comparado ao ano de 2019 né somando-se a isso aí a crise hídrica que é uma das maiores nas últimas décadas fica claro a grande importância aí de estudos que colaborem com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia dessa maneira o desenvolvimento de modelos matemáticos confiáveis que facilitem o manuseio de sistemas fotovoltaicos tornam-se essenciais ajudam na etapa de projeto na operação e na manutenção desse tipo de sistema né os objetivos desse trabalho são as melhorias do modelo de usina fotovoltaica proposta por Silva e a validação desse modelo além disso a pesquisa propõe a realização de um estudo de caso em uma das 55 usinas da Universidade Federal do Espírito Santo uma planta de 88.04 quilowatt pico né localizada na edificação lá do centro de línguas da UFIS dentro as principais melhorias em relação ao modelo que foi apresentado por Silva esse estudo adicionou as perdas do sistema fotovoltaico bem como implementou também a saturação do inversor de forma a inserir um limite de geração ao sistema fotovoltaico o estudo utilizou basicamente dois conjuntos de dados o primeiro deles ah desculpa acho que está aparecendo aqui tem um negócio na frente aqui eu acho né ou não peraí perdão o estudo utilizou dois conjuntos de dados o primeiro deles relativo aos dados de geração da usina da universidade esses dados eles foram obtidos diretamente do sense portal né que é o sistema de monitoramento do fabricante dos inversores no caso é o Goodway o fabricante o segundo dataset é relativo ao histórico de dados meteorológicos da região nos entornos ali da usina né os dados esses dados meteorológicos eles foram obtidos de uma das estações do IEMA fica localizada ali em Carapina na serra o modelo matemático da célula fotovoltaica utilizado para equacionar o modelo da planta fotovoltaica foi o de topologia de circuito a um diodo né cujas equações podem ser vistas aí no slide os quatro parâmetros da equação em questão foram extraídos né para o equacionamento e as perdas fotovoltaicas elas foram incluídas aí dentro dessas equações né na sequência a gente pode visualizar aí lá de cima para baixo a equação da célula para o modelo a um diodo né em seguida a corrente fotogerada depois a radiação solar incidente no plano do coletor né com as perdas incluídas depois aí o cálculo da tensão VD obtido diretamente aí do circuito que está apresentado depois a gente tem aí a potência para cada MPPT e por fim a equação aí da potência total da planta tá o algoritmo de validação ele foi implementado em MATLAB com script próprio e ele se divide basicamente aí em quatro etapas né a primeira delas é a declaração de parâmetros né leitura dos dados meteorológicos inicialização dos vetores e do instante de simulação K igual a 1 a segunda etapa ela consiste do cálculo da potência da geração fotovoltaica primeiramente calcula-se aí a produção fotovoltaica de cada MPPT para cada inversor né depois a gente insere as perdas dos módulos fotovoltaicos e arranjos né em seguida é calculada a potência de saída considerando já a eficiência euro do inversor tá na etapa seguinte o modelo ele implementa a possibilidade de saturação do inversor caso a potência de saída do inversor seja maior do que a potência nominal do inversor então a potência considerada pelo modelo será a própria potência nominal do contrário a potência considerada será a potência de saída do inversor calculado em seguida calcula-se aí a potência total da planta somando-se todas as potências produzidas por cada MPPT em cada inversor no instante K tá na sequência a gente tem o algoritmo ele vai verificar se o instante K for menor do que o Kmax né que é o valor final da interação então é feita uma realimentação do laço para continuar calculando as potências do instante seguinte K mais 1 por outro lado se o instante K for maior do que o Kmax então o algoritmo ele segue para a última etapa aí no caso que consiste da geração dos dados estatísticos e em plotar os gráficos de geração e de potência gerada a planta estudada ela encontra-se então no edificio do lado do centro de línguas como eu disse da Universidade Federal do Espírito Santo né ela conta com 284 módulos de 310 WP e depois conta também com dois inversores de 36 kW né a topologia do sistema ela é de 8 strings por inversor 6 dessas com 18 módulos e 2 strings com 17 módulos são utilizados aí 4 MPPTs para cada inversor o telhado do edifício ele contém duas águas uma voltada para 128 graus sudoeste e outra 52 graus norte eu esqueci de falar aí mas tem a segunda figura aí a gente consegue visualizar aí os dois inversores né de 36 kW cada um e na terceira figura vocês veem ali as duas águas a configuração das duas águas do telhado né o ângulo de inclinação é de 15 graus e os módulos são montados diretamente aí nesse telhado sem ajuda de nenhum tipo de suportação quanto as perdas do sistema fotovoltaico foram todas obtidas com o auxílio do software PVSIST tá a tabela apresenta os fatores de transposição para cada uma das águas do telhado e as perdas do sistema como as perdas joule perdas por temperatura ambiente entre outros além disso foram calculadas as perdas por sombreamento próximo e por sujidade e o modificador por ângulo de incidência também foi calculado com o auxílio do software com os datasets em mãos o modelo matemático do sistema implementado as características de fábrica dos equipamentos e todas as perdas do sistema calculadas foi possível obter os resultados que estão apresentados aí na tabela os dados foram gerados mês a mês mas apresentamos aqui para cada uma das estações do ano foi apresentado também o resultado considerando a média anual aí na última linha a primeira e a segunda coluna apresentam a potência média da planta real e da planta simulada pelo modelo matemático a terceira e a quarta coluna apresentam a energia acumulada no período para a planta real e da planta simulada para a validação do modelo foram utilizadas técnicas estatísticas como o mean absolute error o mean absolute percentage error e o root mean square error o my o map e o rmse as três últimas colunas aí estão apresentando esses dados e eles foram na verdade obtidos fazendo a comparação entre os dados reais e o simulado tudo bem e aqui a gente destaca aí um map de 8.8% e os baixos valores absolutos de rmse o gráfico a seguir apresenta as curvas de potência diária da planta real em verde e da planta simulada em rosa foram utilizados 42 dias distribuídos ao longo dos meses de um ano para desenhar essa curva verifica-se que a curva de potência simulada acompanha a curva de potência real com boa precisão o que justifica os baixos valores de rmse observa-se também o efeito da saturação dos inversores de frequência notas que a curva simulada não ultrapassa o valor de 72 kW que é a soma das potências dos dois inversores de 36 kW esse gráfico ele apresenta as curvas comparativas de energia de área real produzida em azul e simulada em laranja os dados são apresentados mês a mês verifica-se que a energia simulada ela se mantém predominantemente maior ao longo do ano uma das hipóteses para isso é que embora tenha sido considerada uma perda por sujidade constante igual a 3% no trabalho na grande vitória esse valor seja maior devido à presença de pó preto no ar previnente da indústria local com os resultados estatísticos obtidos foi possível validar o nosso modelo matemático proposto o mapa obtido de 8,8% é um dos dados que nos leva a essa conclusão a literatura apresenta percentuais muito semelhantes para a validação desse tipo de modelo matemático torna-se importante salientar que esse estudo é capaz de ajudar pesquisadores estudantes trabalhadores no ramo de geração solar fotovoltaica estudos futuros sugerem investigar e melhorar a estimativa das perdas dos sistemas como por exemplo o fator de sujidade e como a gente observou essa questão da sujidade pode ser um dos motivos principais que levaram a essa diferença entre a energia simulada e a energia real ao longo dos meses do mais muito obrigado pela atenção de todos eu abro espaço agora para as perguntas e peço desculpas pelo celular tocando meu celular não tocou nenhuma vez hoje resolveu tocar agora isso acontece isso acontece mesmo eu vi eu vi aí assim esses dados todos durante um ano inteiro foi fácil obter esses dados assim está tudo está tudo muito bem organizado nesse ponto lá o sistema ou você teve alguma dificuldade de obtenção de dados então uma das partes mais difíceis acho que na maioria desses estudos dos nossos estudos que a gente tem é justamente a obtenção dos datasets eu trabalhei com dois datasets no carro um deles foi obtido lá diretamente do software do Sense Portal ele não exporta esses dados perfeitamente então a gente tem que exportar e fazer um trabalho também em cima desses dados tem um pouco de missing data também você tem que trabalhar ali também em cima desses dados faltantes e o outro dado foi o mais difícil o dado meteorológico os dados meteorológicos o ideal é que você tenha os dados meteorológicos o mais perto possível da sua usina nós temos ali na universidade uma estação meteorológica que fica na universidade mas nos anos de 2020 e 2021 que eram os anos que eu precisava pegar esses dados por conta da pandemia o IMET ele não não deu manutenção nesse nessa estação meteorológica então a gente não conseguiu pegar os dados lá então eu fui procurando estações meteorológicas próximas aqui da usina para pegar esses dados e eu consegui a mais perto foi ali de Carapina no caso do ai meu Deus esqueci o nome do enfim eu consegui pegar os dados na estação ali de Carapina que tem uma estação ali e esses dados já vieram bem tratados sim esses dados que vieram ali dessa estação vou me lembrar aqui agora o nome da do mas enfim foi a parte difícil do IEMA desculpa do IEMA ali de Carapina na Serra foi a parte mais difícil obtenção desses dados tratamento desses dados e mas os dados estão bem bem vamos dizer assim consolidados certo professor Eduardo muito obrigado a você do trabalho essa parte de dados aí principalmente nessa parte de pandemia aí é complicado tem sorte que você conseguiu num local razoável teriam dados aí de anos anteriores ia complicar mais ainda o modelo ia ficar pior né então tá eu agradeço tá bom aí você acho que você tem que sair daí da apresentação né pra entrar outra pessoa né o próximo trabalho é o trabalho do eu agradeço tá bom Eduardo eu tô apresentando ainda a tela ah não tá mais não desculpa tá não eu me confundi então tá bom é metodologia baseado no modelo DCIM para aumento da eficiência energética em data centers de pequeno porte o trabalho vai ser de Alexandre Flávio Barcelos e Gustavo Maia tá ok então por favor é Alexandre é Alexandre que vai apresentar bom dia é Alexandre isso sou eu professor então tá bom já tá aparecendo aí já hein vai lá já a tela já tá bom pode apresentar então tá bom tá bom tá bom tá tendo problema tá Alexandre não não estamos ouvindo a conexão tá um pouco acho que vai melhor depois eu abro a câmera de novo consegue agora ver Alexandre tchau 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 Está aparecendo agora, Théo? Está, a tua voz também está boa agora, está bom? Pode ficar à vontade. Está tudo bem? Está bom. Então, está. Eu primeiro peço desculpa, bom dia a todos. Peço desculpa pelo contratempo da conexão. Bom, então, eu vou apresentar aqui o trabalho, metodologia baseada no modelo DECIM, para aumento da eficiência energética em data centers de pequeno e grande porte. Eu sou aluno do curso de mestrado Engenharia e Controle de Automação. Eu sou orientando do professor Flávio Barcelos e com a co-orientação do professor Gustavo Maia. Aqui uma agenda rápida sobre o que eu vou abordar na apresentação, o objetivo do projeto, o modelo DECIM. Vou falar um pouco sobre data centers, sobre a norma TIA 942, um pouco sobre eficiência energética, o POE, o indicador POE, o estudo de caso, apresentar o estudo de caso, que originou o projeto, a solução, como está o cenário atual e os próximos passos que serão seguidos. Bom, o objetivo do projeto é implementar uma solução de hardware e software, usando equipamentos de baixo custo, utilizando o modelo DECIM, que eu vou falar mais adiante, para auxiliar no monitoramento e gerenciamento de pequenos data centers, proporcionando a coleta e análise das informações relacionadas ao ambiente, que vão auxiliar nas ações de eficiência energética e auxiliando, assim, na gestão energética do ambiente, onde ele será implementado. E o que seria o modelo DECIM? O modelo DECIM significa Data Center Infrastructure Managed. Ele é um modelo de gerenciamento de data center. Ele é composto por hardware e software e serviços, para executar o monitoramento e gerenciamento desses ambientes. Com isso, ele conta com tecnologias de câmeras, de vigilância, acesso, controle de acesso, controle de presença. Ele faz o gerenciamento e monitoramento de temperatura, umidade, fumaça, o controle do ar-condicionado, o controle da energia do data center, o snowbreak, o PS, iluminação, dentre outros. Então, quando a gente fala assim, hardware e software, até porque, além de ele ter todo o front-end, que seria a parte de software, para você estar gerando seus relatórios e fazendo controle, visualizando o controle, o gerenciamento do ambiente, ele também conta com a parte de serviços. Ou seja, quando implementado, se você tiver um problema em algum determinado equipamento seu, o próprio modelo, ele já faz o start para a empresa responsável por dar manutenção por aquele equipamento, seja ele o rack, o ar-condicionado, o seu snowbreak. Então, você não precisa esperar acontecer o problema para você descobrir o problema e, por exemplo, fazer a chamada para manutenção, a janela de manutenção. O próprio sistema também já te proporciona isso. e, com isso, a intenção é de melhorar, proporcionar a alta qualidade do seu data center. Bom, aí vem a pergunta, o que seriam os data centers? Como definir os data centers? Os data centers são instalações físicas, onde são hospedados equipamentos de TI, por exemplo, servidores, suítes de comunicação, os racks, onde ficam hospedados os servidores, o que a gente chama de blades, o ar-condicionado, os snowbreaks, enfim. E os data centers são responsáveis por proporcionar o serviço aos usuários finais, ou seja, as aplicações, os armazenamentos e a conectividade. Por exemplo, um exemplo bem prático é o nosso Facebook, que todo mundo, a maioria das pessoas usam, ele está hospedado em um data center. Ou seja, o Facebook tem seu data center e está hospedado em um data center e esse data center está conectado a diversos outros data centers espalhados no mundo todo. Então, o data center, ele proporciona essa gama de serviços aí. E os data centers também são conhecidos como sala de informática, sala de servidores, laboratório de informática, laboratório de software, de alta performance, etc. Bom, com isso surgiu a necessidade de se caracterizar os data centers e para isso foi estipulado, foi instituída a norma EIA-TIA 942 em abril de 2005, que ela visa, além de padronizar as características do data center, também padroniza a construção dos data centers. ela faz a classificação através de níveis, ou seja, que nós chamamos de TIAs. E o TIA, ele é baseado de acordo com as características de um data center, ou seja, a sua disponibilidade, características relacionadas à disponibilidade, a redundância do data center, por relação à energia, equipamento, a conectividade, também características com relação à instalação física, propriamente dita, a parte de segurança, etc. E os data centers, eles são classificados de acordo com essa norma, como TIA 1, TIA 2, TIA 3 e TIA 4. Sendo que o TIA 1, ele é o mais básico, digamos assim, ele tem uma estrutura mais básica dos data centers, e o TIA 4 é o de alta performance, podemos falar assim. Bom, com isso, ao passar dos anos, os data centers começaram a ter uma demanda muito grande por serviços digitais. E podemos, assim, eu posso frisar assim, com relação ao ano de 2020 até agora, com relação à pandemia, onde houve a necessidade do isolamento e da continuidade dos nossos trabalhos através dos meios digitais. Então, com isso, a demanda, eu ainda não tenho os dados oficiais, mas, com certeza, a demanda aumentou exponencialmente. Bom, o crescimento no volume das informações disponibilizadas e, com isso, o consumo intensivo e crescente da energia com relação aos seus equipamentos. Ou seja, foi necessário fazer um upgrade dos equipamentos, colocar equipamentos mais novos, em maior quantidade e etc. De acordo com a Uptime Institute, essa Uptime é referência com relação à tecnologia, ela é um modelo base de implementação de data center. É ela que rege como que tem que ser a implementação do padrão dos data centers. E, de acordo com a Uptime, 2% do consumo de eletricidade dos Estados Unidos é relacionado à data center. Ou seja, de 60 a 70 bilhões de kilowatts por ano. 1% do consumo de eletricidade mundial é feito pelo data center. Ou seja, de 200 a 300 bilhões de kilowatts por ano. E, só para a gente ter uma noção, a mineração de bitcoins, em 2019, ela consumiu 73 terawatts. E, um outro dado, é que, digamos assim, os seguidores do Cristiano Ronaldo no Instagram, os 188 milhões de seguidores dele, consomem 24 megawatts por hora. Só para estar seguindo ele na rede social. Bom, com isso, então, nós entramos na parte de eficiência energética. Como controlar esse consumo constante e crescente dos data centers? Lembrando que a eficiência energética, ela é o uso racional da energia para realizar o mesmo trabalho, porém consumindo menos energia. Então, o governo dos Estados Unidos, através da ordem executiva 13.693, de março de 2015, ela resolveu, como se diz assim, determinar o funcionamento, a vida dos data centers, com relação à eficiência energética. Ou seja, ela ditou objetivos específicos para a data center. Dentre eles, nós podemos falar aqui a otimização do consumo de energia elétrica, focado na eficiência, no desempenho das atividades, a implementação de métricas para monitorar o uso da energia nos data centers e a indicação como meta na eficiência do consumo. Dentre essa parte de implementação de métricas, surgiu através do The Green Grid, o The Green Grid é um consórcio de empresas que visam o uso racional da energia. E ele é composto pela DEL, pela HP, dentre outras empresas, grandes empresas. Então, eles estipularam esse indicador, criaram o estipular e é adotado amplamente esse indicador, o PUE, o Power Using Effectness, que nada mais é do que uma equação que é a razão do total de energia consumido dentro de um data center pelo total de energia dos equipamentos de TI do data center. sendo que o valor obtido, o índice que é obtido, ele fica classificado entre de 1,2 a 1,5 como eficiente, ou seja, o seu data center local, ele é um data center eficiente, tido como eficiente. De 1,6 a 2,2, ele é médio. E acima de 2, ele é totalmente ineficiente. Bom, o estudo de caso, o cenário que eu adotei para o projeto, para a metodologia, foi o Laboratório de Física Teórica e Computacional do Campus Cariacica. Ele é um laboratório composto por uma Workstation DEL, um servidor, um monitor, o switch de comunicação, de conectividade, um no-break e um ar-condicionado. ele funciona em regime 24x7x365, ou seja, ele é previsto estar funcionando o tempo todo. E nesse laboratório, nós fazemos, os professores, os alunos, eles fazem o uso do Workstation, do servidor, para fazer seus cálculos da área de física, as simulações, os métodos matemáticos, enfim. Então, é tudo executado dentro desses equipamentos. E, geralmente, as contas, assim, elas demoram bastante, teve vez até de dias, de meses, de estar rodando uma simulação dentro desse ambiente. Assim, nós podemos classificar, então, o laboratório como um data center do Tier 1. Por quê? Porque, se nós formos observar as características do data center do Tier 1, ele não possui redundância dos equipamentos, infelizmente, é uma realidade do laboratório, não existe a redundância dos equipamentos, não existe a redundância na conectividade, por quê? Porque ele está dentro da rede do IFES e nós não temos um outro acesso externo sem ser a rede do IFES. Ou seja, se der um problema na rede do IFES do campus, então, o data center é nosso, ele fica ilhado. e só tem o ramo de distribuição de energia elétrica. Isso aí tudo caracteriza, faz com que o laboratório seja caracterizado como um data center do tipo 1, Tier 1, ou seja, o básico. Aqui, eu coloquei a tabela com a especificação de potência, a energia que é consumida demandada por cada equipamento. Eu tirei o monitor daqui, eu não incluí o monitor porque o monitor é uma coisa que fica desligada apesar de existir lá, mas o que realmente fica ligado 24 por 7 é o workstation, o servidor, na verdade o monitor consta aqui, desculpa, o switch, o ar-condicionado e o no-break. Eu tirei ele do cálculo, da equação. Então, aplicando aqueles valores na nossa equação de Pui, nós chegamos a um indicador coeficiente de 2,02, ou seja, infelizmente, o laboratório nosso lá ele é ineficiente com relação à parte energética, da eficiência energética. Bom, com isso, nós então resolvemos fazer a implementação desse modelo dentro desse local, do laboratório, utilizando uma single board computer, ou seja, um pequeno, um computador pequeno, o que nós hoje conhecemos como RaspBerry. Fazendo a implementação do RaspBerry juntamente com o Arduino, por serem equipamentos de baixo custo e de facilidade, de fácil implementação. É muito fácil manusear, implementar esses equipamentos até mesmo no caso, se houver o caso de algum problema com relação a eles. Hoje, como que está a metodologia hoje, o projeto hoje? Hoje, nós já realizamos o monitoramento do acesso físico ao laboratório e aplicando técnicas de inteligência artificial na identificação dos usuários e objetos. E também já está sendo realizado o monitoramento lógico da Orquestation do Servidor e a confecção de notificações e relatórios. Quando há o acesso ao laboratório ou um relatório mensal enviado para os responsáveis pelo laboratório quando ocorre algum tipo de acesso ao laboratório e com relação também à utilização das máquinas. Eu coloquei aqui um diagrama com o projeto como está hoje. Aqui nós podemos ver a Raspbell, o Raspbell IP, o Arduino, a câmera responsável pelo monitoramento, as notificações, o Raspbell ele é responsável por enviar as notificações para nós, para os responsáveis e nós estamos utilizando a Redeolo no reconhecimento do tratamento das imagens, o reconhecimento de pessoas, de usuários e na Raspbell nós estamos contando com a linguagem BEST, Script BEST e Python para fazer a confecção dos relatórios e a manutenção enfim dos demais serviços. Aqui eu coloquei um exemplo de reconhecimento já feito pela câmera em funcionamento a câmera está posicionada por um consenso dos responsáveis a câmera só visualiza a porta de entrada e saída então aqui nós podemos ver que eu botei a imagem do professor Felipe que é esse que está de Boina e ele fez o reconhecimento aqui na saída da sala bem como aqui dentro da sala o professor Wesley Spalenza e o professor Felipe também. Aqui é um exemplo dos relatórios gerados com relação ao monitoramento da Upstation Bom e os próximos passos do projeto é a validação da implementação dos sensores de energia da temperatura da umidade e o controle do ar-condicionado realizar a análise desses dados da implementação dos sensores para a confecção de mais relatórios que em conformidade ao decreto 10.779 do nosso governo de 25 de agosto de 2021 vai promover ações de eficiência energética esse decreto ele estabelece medidas para redução do consumo de energia elétrica no âmbito da administração pública federal ele estabelece uma meta de 10 a 20% de economia de energia e se Deus quiser replicar a solução a metodologia em outros em outros laboratórios e e conforme o amadurecimento até mesmo em outros data centers data centers propriamente ditos aqui as referências que foram usadas para o projeto para o estudo e por enquanto é isso obrigado peço desculpa novamente pelo inconveniente da câmera eu vou tentar abrir ela agora só para estar respondendo as perguntas obrigado foi tudo tranquilo Eduardo desculpa Alexandre não tem problema professor não tem problema o problema era o áudio o áudio que é fundamental em relação alguém que queira fazer uma pergunta porque eu tenho uma pergunta se tem mais alguém depois eu faço a minha no final então Alexandre imaginando que esses sensores que estão faltando sejam implantados qual o preço estimado de toda essa estrutura de rádio o software é software gratuito mas o rádio as câmeras qual o custo que você acha de um trabalho desse professor não vai passar garanto o senhor que de mim que é um tiás não passa é então porque um rádio infelizmente por conta do dólar nosso que está dólar nosso não não é nosso o dólar a cotação do dólar está bem alta mas um raspberry uma placa raspberry gira em torno de 800 reais uma webcam que no caso que foi o equipamento que foi implementado você pode encontrar uma webcam por 100 reais e um arduino não passa de 100 reais levando-se em consideração os sensores que vão ser implementados eu vou botar por alto que eu já vi o preço aqui mas eu não sei como está hoje mais uns 100 reais eu chutei 1500 assim bem desculpa a expressão negativamente falando mas até abaixo disso consegue fazer implementação desse desse modelo então economicamente com certeza vai ser viável né com certeza então tá bom Alexandre eu agradeço a tua participação agradeço aproveito pra agradecer aos professores e outros que assistiram ao seminário né e agradeço e dou como encerrado o trabalho tá bom muito obrigado a todos valeu pessoal obrigado aí a todos aí valeu obrigado tchau ok obrigada ok então vou desligar agora valeu Tchau.